Salve rapaziada de boa, trazendo pra vocês aí mais um vídeo pro canal, dessa vez aí um vídeo diferente, beleza galera? Trazendo pra vocês aí o vídeo do novo jogo que lançou, como vocês podem ver aí, o Turing Raves, beleza? Jogo bonito, jogo tá bom, é um grande jogo aí pra competir com o Genshin, muita gente aí já até falou que até é melhor, certo? O vídeo que eu vou trazer pra vocês é básico rapaziada, não é nada de erro por enquanto, porque eu tenho que ver como que funciona. Mas o que eu vou trazer pra vocês aqui ó, é como passar o tempo aqui ó, avançar o tempo, beleza? No jogo, às vezes você pode ter dúvida e às vezes não, beleza? Mas é muito simples rapaziada, você vem aqui ó, beleza? Aperta o ESC aí, e vem aqui ó. Beleza? Aqui ó, você consegue selecionar o horário, você pode selecionar né, a partir do outro dia, e dois dias após, entendeu? Simples, rápido e fácil, só queria deixar isso registrado, porque às vezes as pessoas vão pegar a missão, que vai ter que fazer isso e às vezes vai ficar com dúvida, beleza? Vou ficando por aqui, deixa seu like, compartilhe, tamo junto, valeu, é nóis e fui!